Música 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 Assalamu alaikum azizler, barchengizge ala keyfiyyet lep khalgen khaldeb biz show biz news në boshle imes. Valbette biz bie cizge halklar doste gisan at sarainin yangi nesil imesmiz. Uuz ingiz belgen ingizdik azada norsu idwani inkanser dastore boli aptu guyerda. e nós temos o mais exclusivo e só nós temos o mais bom entrevista e o mais bom intervídeo e o mais bom intervídeo e o mais bom intervídeo e só nós temos o mais bom intervídeo Música Dez bi aynan sâhna ortadaki tayyor-gerliklerini, hem de tayyor-da-sur-qai-tarzıda sâhnada gəvdalı ı al-entrılgənligini korsatı bəramız. Assalamualaikum E aí, eu não tinha ocupado. Eu não tinha ficado. Eu não tinha ficado. Eu tinha ficado em casa. Mas eu tinha ficado aqui. Você não tinha ficado? Você não tinha ficado. Se você não tinha ficado? Se eu não tinha ficado. Eu não tinha ficado. Essa é a dia da Koncer de São Paulo como uma filha real. O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Não quer dizer que não é tão exigência, mas eu acho diferente. É um processo muito importante para a gente ver essa política. Não sei se manter a briga. Não sei se manter a briga, não sei se manter que مثos? Eu disse isso. Por exemplo, eu disse que... um grande show... é uma série de rítros. 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 E vive com uma série de rítros. Como você conhece em anorquecer? Isso, não é, é muito bem. O que eu disse? Porque se te chamar de canceiro, se diz que se chamar de canceiro, se chamar de canceiro. Eu sempre me lembro de canceiro. Porque eu não sei. Quem é que você quer dizer? Se te chamar de canceiro. Sim, eu não tenho a canceiro. Agora eu tenho a minha primeira vez. Gostei sabe que é que é um personagem que vocês vivem. Porque eu estava em lista da descrição. Eu estava fazendo aqui uma série mesmo, mas ainda não está. E aí? Você sabe que é bom? Ou mesmo, é bom que eu respondi. Éwehul. O que você faz? É, eu sou um homem. Você não faz nada, tivesse que falar. Só que eu sou mais forte. É muito mais rosto. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero fazer outras famílias de Sven Ávila e o году em seus filmes. Por isso, vocês verem Brasileiro hoje. Hoje já é bom para você que duas famílias. athanas, eu já mostrei uma coisa a hora. A gente já fez um livro de uma família, a gente, a minha família e a família. Se inscrever no canal e ativar as notificações do YouTube. Você vai fazer um abraço, então você vai chegar. Eu já estou fazendo um abraço, mas eu estou falando um abraço. Você quer saber mais sobre todos os seus ricos? Os ricos são muito importantes, em português como o juros do ظramento. Eu conheciam que eles têm mais uma bolita, e os regras Eu conheciam que os regras do mundo Eu conheciam todos os regras Certamente hoje do mundo, você desenvolveu? Claro Eu estou descobrindo outrospodos, mas eu conheciam da Jamais Eu não vou fazer isso, não he? Não vou fazer isso Você não vai fazer isso Nós não vamos fazer isso Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Temos que somos emoções Como emoção Emos fazer isso A gente não sabe A gente não sabe Nós somos emoções Era falta de conhecimento que era uma pausa... Até pouco os 140 anos eu soube. Eu nunca aprendi. Eu sei que era uma pessoa lo que me disse com isso. É uma pessoa que você fez um lugar de seu joelho. Eu gostei, tudo certo? Mas eu não te conheço. Deputado... Eu sou da família dos depoladores. E as pessoas do clubes do mundo e companheiros. Todos eles estão fazendo tais. mas eu sou o meu nome e espéciei e o meu nome é que eu sou, a minha professora se me chamassei e eu tinha visto eu gostei É muito bom a gente tem um nome eu quero dizer que você não tem uma coisa foi uma coisa muito simples como um descanso eu falo eu falo para as melhoras euズ getisten são 10 mil dólares são muito bons Por exemplo, eles pegam as asas, os caras são ג�, os caras são mais importantes... Quando eles pegam as porquê-se, eles pegam as cegolinhas, eles pegam as cegolinhas para a qual a cegolinha. Por exemplo, eu não sei como, quem tem a cegolinha de atalha? E os caras são mais importantes. Eu digo que, como eu conheço eu, Vocêsam atos de 1 cliente e me compre a uma alquina, eu tenho um alquina. Você consegue saber quem é, para a gente conhecer. Você é da companhia? Eu achei bem. Você tem companhia? Você tem companhia! Então eu acho que você tem companhia, mas você tem companhia. Não, não. Mas assim, você tem que fazer três coisas, né? Isso é um 법. Marquês, é um 법. Quando eu me respondi, eu vou falar isso aí. Eu vou falar isso aí, então é uma coisa que eu vou fazer. Eu vou falar isso aí. Então, eu falei isso aí, isso é muito bom, mas... eu não estou falando isso aí. Porque eu não estou falando isso aí. Eu tenho uma família esposa, uma família e tenham muito pouco, mais um homem sinto de sua vida. Eu sou um marcado mais bonito para a minha vida. Eu queria que o seu ensino para ir os seus nomes. Eu não gostava disso antes das esperanças, mas eu queria que me mantenha. Eu já lembro, meu amor, porque somos uns relatos para a sua vida. Isso é um negócio de marketing? Sim, não é uma coisa de show-business? Sim, é uma coisa de show-business. Eu não sou de Nator, não sou de Nator. Então, a gente diz que a gente quer dizer que a gente não sabe, que a gente quer dizer que a gente não sabe, mas não sabe como a gente não sabe, Já são as legais. Não são as legais. A gente faz propaganda. Eu falo assim, que o tempo não é tão legais. Não é tão legais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL